Lá, 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 opa! Mais carvões! Vamos pegando, porque é sempre muito bom pegar bastante carvões quando saímos pra explorar e tudo mais, porque vai que fica de noite ou que precisamos de uma super iluminação, então, tendo carvões, estamos muito seguros, porque assim conseguimos bastante iluminação. Deixa eu pegar aqui, eu já tinha alguns carvões aqui, mas agora eu tenho mais. Quanto mais, melhor. É melhor sobrar do que faltar, não é verdade? Bom, deixa eu ver aqui. Eu já tenho madeira, eu tenho minhas lãs, que eu peguei umas ovelhinhas, aí tenho comida, preciso fazer só uma fornalha, tenho ferramentas, mas sabe uma coisa que iria ser muito legal? Se encontrássemos ferro, essas lãs aqui, eu nunca ataquei uma, o que será que acontece? Deixa eu ver. Não! Ai, ela cuspiu em mim! Que isso? Não pode, isso é falta de educação. Ai! É falta de educação, desculpa, eu só queria ver no que ia acontecer. Nossa, que agressiva. Nossa, ela não gosta de TikTok não, pessoal. Que isso? Eu tinha esquecido que as lãs soltavam esse líquido, né? Muito mal educado fazer isso, né? Muito mal educado, viu, pessoal? Olha os filhotinhos! Eu nunca tinha visto. Será que se eu ficar aqui perto, eles também fazem isso? Oi? Tudo bom? Eu vou dar um nome pra vocês, tá bom? O nome de vocês vai ser... Ah, bom, não é melhor não dar nome não, porque toda vez que eu dou nome pra algum animal, eu acabo dando um nome muito estranho. Vamos ir por aqui. Opa, tem água aqui, que legal. Se eu tivesse um baldinho, ia ser muito bom. Será que por aqui tem ferros? Deixa eu ver... Olha o tanto de carvão que tem por aqui! Opa! Uma vez, pessoal, eu minerei pra baixo e acabei encontrando bastante ferro, sabia? Será que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Vamos ver. Será que vai dar certo? Será que vamos encontrar ferro assim? Deixa eu ver. Vamos indo aqui por baixo, aqui... Tomara que eu encontre bastante ferros, né? Deixa eu ver. Aqui, pronto... Hum... Olha, eu acho que eu vou acabar encontrando é nada, isso sim. Deixa eu voltar aqui pra parte de cima... Pronto... Agora aqui... Eu acho que eu não vou encontrar ferros ali, não. Eu preciso encontrar um lugar bem aberto, que tenha espaço pra minerar e tudo mais... Mas por aqui, olha, não tem nenhum ferro visível. Vamos subindo aqui... Ah, não. Não acredito que eu vou começar a entrar dentro do bioma, que eu não gosto. Eu não gosto muito desse bioma aqui. Olha só como que ele é. Ele é todo... Eita! Olha ali! Pessoal, acho que é uma vila. E se nós formos até lá? Eu só preciso descer aqui. Calma. Aqui, pronto. Aqui pelo cantinho... Nossa! Olha que queda que eu levei agora. Eu não quero mais trombar com essas lhamas, não. Eu não quero... Eita! Ai, que medo! Agora eu fiquei com medo delas. Eu acho, pessoal, que eu acabei de descobrir qual é o animal ou o monstro que eu mais tenho medo no Minecraft. E se chama lhamas. Eu tô com medo agora. Eu não quero nem mais ficar perto. Ué, pra qual lado que é a vila que eu vi? Hum... Eu acho melhor ir pulando. Porque pelo meio das árvores eu acabo me perdendo. Eita! Olha isso aqui! Ah! Olha só! Que isso! Ai, não! Não! Eu sempre acabo me machucando. Hum... Será que tem muitos recursos por aqui? Deixa eu fazer aqui uma tocha. Já vou deixar pronta aqui, né? Algumas. Porque vai que fica de noite. Hum... Então vamos prevenir aqui. Prontinho. Vamos explorar. Olha, tem bastante plantações aqui. Eu acho que essa vila vai ter bons recursos. Ah! Oh! Será que tem ferro aqui dentro? Deixa eu ver. Hum... Será que os villagers vão ficar bravos comigo se eu fizer isso daqui que eu tô fazendo? Eu espero que não fiquem. Hum... Bom, como eu sempre falo, perto das vilas sempre tem bastante cavernas e tudo mais. Então com certeza vai ter bastante recursos por aqui. Eu vou conseguir encontrar uma boa caverna e tudo mais. Olha! A casa do ferreiro! Encontramos! Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver... Ah! Não acredito nisso não! Eita! Que isso! Olha! É sério! É diamante de verdade! Que isso! Eu não estava esperando por isso não! Olha pessoal! Encontrei diamantes! Encontrei ferro, só que é armadura. Deixa eu pôr aqui. Nossa, eu não acredito! Encontrei diamantes! Que isso! É muito raro acontecer isso de encontrar diamantes na casa do ferreiro. Nossa, agora eu estou feliz, hein? Agora eu fiquei feliz. Nossa! Olha, tem uma... Tem uma... Esse aqui é um poço, né? Eu nunca entendi por que tem esses poços aqui na Vilas. E pessoal, por favor, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, desce essa telinha aqui do vídeo e clica nesse botão vermelho aqui embaixo. É escrito inscreva-se para você se tornar um novo inscrito aqui do meu canal, que é muito maravilhoso. Todo dia tem muito vídeo de Minecraft. Isso é o que não falta aqui. E hoje saiu um monte de vídeos aqui no canal. Então vai aqui no canal e procura para você assistir todos e não perder nenhum. Porque todos foram muito legais, sério. E além do mais, você vai estar me ajudando a realizar o meu grande sonho de chegar em 500 mil inscritos. E falta muito pouquinho para esse sonho se tornar real. Então, por favor, me ajuda, tá? E como eu dizia, eu nunca entendi por que nas vilas tem esse poço aqui. Sendo que só dá para pegar água. Mas enfim. Eu sempre me perguntei... Olha, tem outra caverna aqui. Com certeza aqui deve ter ferros. Deixa eu ver. Ih, eu vou sair daqui. Vai que aparece um monstro. Eu vou sair. Deixa eu ver. Recursos. Que isso? Até agora eu estou sem acreditar que eu consegui diamantes. Vamos fazer uma picareta? É, eu acho que vai ser legal fazer uma picareta. Deixa eu pegar aqui. Vamos transformar. Prontinho. Que isso? Eu encontrei diamantes. Olha que legal. Mas é pouquinho diamantes. Só foram três. Então, só vai dar para fazer mesmo uma picareta. Então, deixa eu pegar aqui minha crafting. Pronto. Vamos explorar mais aqui essa vila. Deixa eu ver o que pode ter aqui dentro. Não tem nada. Nunca tem nada aqui por aqui. Deixa eu sair agora. Aqui. Prontinho. Ali eu já fui. Olha, tem umas casinhas ali no alto. Por que esse village está aqui perto desse poço? Eu nunca entendo. Tem uns que até entram ali dentro. Será que tem alguma coisa lá no fundo? Ah, eu vou entrar aqui dentro. Mas antes de tudo, eu vou subir aqui. Que eu quero olhar o que tem aqui dentro dessas casinhas. Hum, deixa eu ver. Não tem nada. Olha, tem outra aqui. Deixa eu ver. Não tem nada também. Tá bom. Eu acho que nessas casinhas aqui de cima não vai ter nada mesmo. Hum, tem mais uma. Cadê? Tem mais uma aqui no alto. Ah, essa daqui, ó. Embaixo. Hum, mas onde que fica a porta dessa daqui? Cadê a porta? Não tem? Essa importa? Hum, deixa eu subir. Vamos subindo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eita, oxi, uai. Hum, eu acho que eu vou quebrar aqui. Eita, olha, tem um village ali dentro. Ah, hum. E como eu dizia, eu vou entrar aqui dentro desse poço. Porque eu sempre vejo um village pulando. Eita, tem um baú aqui dentro. E olha, minha vida tá acabando. Eu preciso ser rápida. Deixa eu ver. Que isso? Olha só o tanto de... Ah, experiência. Experiência é um? É tudo um? Deixa eu ver. Eita, é dois. Eu acho que vai aumentando. Três, quatro. Eita, tô tomando dano. Preciso subir. Sobe, 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 sobe. Ai, respira. Nossa, eu tenho que tomar cuidado porque eu não consigo ficar muito tempo lá embaixo. Agora sim, vamos descer de novo. Eu vou tentar pegar tudo isso daqui. Vamos ver se eu consigo. Olha, assim, pronto. Eu vou tentar pegar assim o máximo que eu puder. Essa daqui é cinco. Então vamos pegar mais dessa. Assim, pronto. Peguei bastante aqui. Vamos subir agora de volta. Que é isso, pessoal. Eu acabei de descobrir o que que tem aqui nos poços das vilas do Minecraft. E olha só o que que eu descobri aqui. Tem um monte de experiências no fundo. Por isso que os villagers ficam entrando aqui dentro. Deixa eu sair aqui. Pronto. Aqui, eu acho que eles... Ixi, eu acho que eles não gostaram muito disso não, viu? E vamos experimentar todas essas experiências aqui. Deixa eu trazê-las aqui pra baixo. Eu peguei bastante. Dessa aqui é cinco. Deixa eu ver se essa daqui é o qual. Três. Tá, eu quero uma que seja de um. Tem? Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui é cinco também. Aqui, pronto. Eu acho que essa daqui é... Não, essa daqui é dois. Cadê a um? Aqui? Cadê? Eu não peguei um, não? Eu peguei tudo de três? Que isso, pessoal? Olha só. Acabei pegando as experiências mais fortes que tinham. Então vamos experimentar essas aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Eita, olha. Minha experiência estava em oito. E subiu pra vinte e sete. Até onde nós conseguimos chegar? Olha, essa daqui foi pra setenta e sete. Essa daqui é a experiência cinco. É cinco? Não. Essa daqui acho que é a quatro. Ela é muito forte. Deixa eu ver essa daqui. Oh! Que isso? Olha só. Olha! Pessoal, eu tô com duzentos de experiência. E essa daqui? É dois. Ah, essa daqui é mais devagar. Olha só o que nós descobrimos no vídeo de hoje. Descobrimos que dentro dos poços da vila existe um baú no fundo com muita experiência, pessoal. Então agora vocês sabem. Todas as vilas que vocês encontrarem, eu vou pedir pra que vocês desçam até o fundo. Mas cuidado pra não se afogar, viu? Toma cuidado. Desçam até o fundo delas e tentem achar esse baú. Porque eu acho que é em todas as vilas. Porque todas as vilas tem. Então eu acho que é como se fosse a casa do ferreiro. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado muito, muito do vídeo de hoje. Então é isso. Até a próxima aventura e... Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri